Venha, tudo bem com você? Eu tô aqui sozinha sem meu pai Então, aqui é o meu canal Então, vai lá pro canal do Hebe Que é o meu pai E da Daniela Que é a minha mamãezinha Vamos lá Então, você vai fazer uma coisa Você já volta Então, galera O primeiro é esse só Não Ele tá com um, ele tá doente Vai escofar o dentinho Copa, copa Um dentinho Pra ficar cheiroso Limpa um dentinho Pra ficar mais cheiroso Limpa, limpa Pra ficar cheiroso Limpa, limpa Um chabal Pra ficar cheiroso Pra ficar cheiroso Blá, 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 blá É muito tempo E você fala Com um médico Que fez assim Não, não Tem que fazer O seu amor O seu amor É muito límpido Chegamos de novo Chegamos de novo E papá, turum Então, e papá, turum Olha só Eu só tenho um duchinho aqui Eu tenho que escofar bem o dente O afa, afa O dente Lala 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 Nunca é um monte de ideia Lala 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 Ah 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 Some é uma labiriga Mãe Como é uma galera Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.